Olá pessoal, José Eduardo Daronco aqui, analista CNP da Suno e hoje eu vou te explicar, de uma vez por todas, como o Banco do Brasil ganha dinheiro vou tentar dar um panorama geral sobre a companhia, dar um vídeo um pouco denso e também vou comentar um pouquinho sobre as minhas expectativas, a minha projeção para a tese Bom, vamos lá, o Banco do Brasil ganha dinheiro de duas formas, de maneira muito resumida que é basicamente o que a gente chama de margem financeira e receita de prestação de serviços o que é a margem financeira? A margem financeira nada mais é o que ele paga de juros do que ele recebe de juros então todo o dinheiro que você deixa lá na poupança, por exemplo, o banco tem um custo para ele, ele paga mas é um custo muito, muito barato então isso é uma despesa financeira para o banco, ele pega o seu dinheiro de poupança e paga o retorno da poupança por outro lado, ele usa esse dinheiro para emprestar para outras pessoas e os juros, obviamente, é muito mais elevado então ele ganha no que a gente chama de spread, a diferença entre o que ele paga na poupança e o que ele recebe da carteira de crédito dele então isso é margem financeira quando a gente olha para a receita total do banco, que o nome técnico é produto bancário quando a gente olha para o produto bancário do Banco do Brasil, a gente vê que algo em torno de 60% da receita total vem da margem financeira, que é esse spread, essa diferença entre o que você paga e o que você recebe por outro lado, outros 40% é oriundo da receita de prestação de serviços então todos os serviços que o banco faz para você, ele cobra e quando a gente quebra, faz a quebra entre, da onde que vem esse dinheiro a gente vai ver que a maior parte da receita de serviços vem da administração e gestão de fundos hoje o Banco do Brasil tem a maior asset, a maior gestora de recursos do país com mais de 1 trilhão de reais sob gestão de investação e gestão de recursos gira em torno de 25% da receita de prestação de serviços como um todo a segunda fonte relevante de serviços, da receita de serviços é justamente a tarifa de conta corrente muita gente imagina até que isso acabou, o que não é verdade hoje o Banco do Brasil tem uma receita de bilhões em tarifa de conta corrente obviamente que à medida que o tempo passa e a concorrência aumente a gente deve ver gradualmente uma diminuição dessas tarifas porque hoje muitos bancos oferecem conta corrente, se é anuidade o próprio cartão de crédito, os grandes bancos estão sendo relutantes a mudar justamente porque eles ainda ganham muito dinheiro mas quando a gente olha para o futuro, eu acho que passei a panorama do que é receita do banco e quando a gente olha para o futuro, a gente deve ver a margem financeira crescendo porque a carteira de crédito do banco tem crescido bastante, vou comentar daqui a pouquinho e quando a gente olha para a receita de prestação de serviços ela deve gradualmente andar de lado, não deve recompor inflação até que gradualmente ela vá reduzindo eu acho que os bancos, os grandes bancos devem sofrer e a linha que eles mais vão sofrer é justamente na prestação de serviços eu acredito que a receita, por exemplo, tarifa de conta corrente é algo que deve cair muito sua receita porque todos os competidores hoje isentam os clientes até para reter eles bom, falei um pouco sobre receita quero falar um pouco sobre a carteira de crédito porque como eu disse, a maior parte da receita vem da margem financeira e a margem financeira é você pegar dinheiro e emprestar a um custo muito maior quando a gente olha a carteira de crédito do banco e está na tela aí para vocês vocês vão ver que a carteira do banco é dividida basicamente em quatro quatro segmentos carteira de pessoa física carteira de pessoa jurídica carteira do agronegócio e a carteira do exterior quando a gente olha a carteira de crédito a partir de 2015, 2016 que o banco teve muitos problemas a inadimplência do Banco do Brasil estourou eles erraram muito na originação de crédito a gente vai ver que o banco ele tinha uma carteira de crédito de pessoa jurídica muito elevada e ele acabou reduzindo essa carteira porque ele tomou muito calote, etc ele financiava muitas pequenas empresas o governo utilizava o Banco do Brasil para dar esse crédito e estimular a economia e muitas das pessoas que pegavam esse crédito não tinham condições de pagá-lo e quem arco conhece foi o Banco do Brasil então o banco reduziu a carteira de PJ foi gradualmente aumentando ela novamente mas num crédito de menor risco quando a gente olha para os destaques que são a carteira de pessoa física e o agronegócio o agronegócio eu acho que sem dúvida foi a maior quando a gente olha o histórico dos 10 anos ela cresce quase que linearmente todo ano cresce a carteira do agronegócio do Banco do Brasil hoje a carteira do agro do banco é um terço então é muito representativo não tem nenhum dos grandes bancos que tenha uma relevância para o agronegócio igual o Banco do Brasil hoje são mais de 320 bilhões emprestados para o agronegócio com uma diversificação muito grande entre regiões, culturas o agronegócio é a grande força do Banco do Brasil porque além de ter uma inadimplência baixa e eu acho que essa é a grande sacada que você tem que ter geralmente quando você vai no banco você dá o que a gente chama de colateral você financia, pega o empréstimo e dá a terra em garantia então se a pessoa não paga você acaba tomando essa terra do agricultor que obviamente ele evita ao máximo quando a gente olha para a carteira de pessoa física e muita gente acaba passando despercebido quando a gente lembra que a maior parte dos clientes que utilizam o Banco do Brasil são servidores públicos então a carteira de pessoa física ela foi crescendo ela cresceu gradualmente ao longo dos últimos anos mas em geral ela é mais arriscada então tem produtos como cartão de crédito o empréstimo pessoal o empréstimo pessoal é aquele que você vai no guichê e saca o dinheiro você vai no aplicativo e saca o dinheiro você não dá nenhuma garantia para o banco ele obviamente é um empréstimo bem mais caro em termos de juros mas ele é igualmente arriscado porque você tem um risco muito grande da pessoa não pagar quando a pessoa se aperta a primeira coisa que ela não paga é o cartão de crédito é esse empréstimo então quando a gente olha para o Banco do Brasil e faz uma comparação com o Bradesco a gente pode até pensar que a carteira DPF de pessoa física é meio semelhante só que a gente tem que lembrar quem são os clientes do Banco do Brasil são servidores públicos que tem uma renda maior do que a média servidores públicos ganham mais que a iniciativa privada na média e eles também tem uma renda estável então quando acontece uma crise em geral o cliente de baixa renda acaba perdendo emprego diminuindo salário já o servidor público não e é por isso que a carteira do Banco do Brasil da pessoa física também é muito resiliente por fim quando a gente olha para a carteira do exterior a gente vê que ela não aumentou o banco acabou financiando algumas obras no passado teve muito prejuízo e parou de crescer no exterior eu acho que isso é positivo dado que o banco tem algumas habilidades que tem que ser exploradas principalmente o agronegócio e o financiamento do servidor público que não tem nenhuma expertise em financiar a pessoa jurídica muito menos o mercado externo a pessoa jurídica eles tem sido mais conservadores focado em empresas maiores mas a joia da coroa é o agronegócio do Banco do Brasil quando a gente pega a energia de implência e a energia de implência ela é uma consequência óbvia da carteira de crédito a gente consegue ver nesse gráfico que a energia de implência do banco ela é sensivelmente menor do que o SFN Sistema Financeiro Nacional é justamente por ter uma carteira defensiva o banco quando a gente faz uma comparação com os pares a gente vê que o Banco do Brasil está com uma rentabilidade maior que o Bradesco maior que o Santander são bancos que tem uma exposição maior à economia a clientes também de baixa renda que tem um perfil de risco maior obviamente que eles cobram mais juros mas a inadimplência atual eles não têm conseguido repassar essa inadimplência para os juros então não tem compensado e por isso que a rentabilidade dos pares privados tem caído caso muito diferente do Itaú quando a gente olha o Itaú o Itaú ele tem uma carteira de pessoa física muito forte também mas qual que é a diferença? O público o Itaú ele tem a maior marca de alto padrão do Brasil que é o Personalité se você já assistiu jogo de futebol você provavelmente já viu a propaganda do Itaú Personalité nas televisões né que é uma marca muito forte é uma marca por um público de alta renda salve engano para você ser Personalité tem que ter um investimento mínimo de 200 mil reais o que obviamente é inviável para a maior parte da população brasileira então quando a gente olha para a receita falei um pouquinho carteira de crédito falei um pouquinho sobre inadimplência mostrei os gráficos para vocês vou falar sobre resultado Eduardo ainda é hoje que o Banco do Brasil tem crescido lucro paulatinamente ano contra ano a ação subiu muito e todo mundo me pergunta a ação está cara? a minha resposta é não tá hoje o Banco do Brasil negocia a 0,8 vezes o valor patrimonial então isso significa que você a cada 100 reais que você que tem lá no Banco do Brasil você está pagando efetivamente 80 reais 80 reais 100 reais então você está ganhando 20 reais porque você está comprando abaixo do patrimônio líquido né no linguagem no mercado a gente fala abaixo do book né do book velho então você já está ganhando cerca de 20% em relação ao patrimônio do banco só que um detalhe importante o banco tem gerado 20% de retorno por ano né além de você estar comprando o Banco do Brasil num valor abaixo do patrimonial você está tendo um retorno muito significativo do banco então se for analisar o retorno implícito da ação hoje a 48 reais a gente está falando de um retorno acima de 25% por ano obviamente o Eduardo tem riscos né para sempre que uma tese está muito barata ela tem riscos embutidos e você tem que analisar bem e entender bem esses riscos o risco mais importante é sobre a sua política de crédito o Banco do Brasil ele é um banco né a maior parte da receita é na margem financeira então se ele não emprestar bem ele não vai ganhar dinheiro e obviamente o governo que é o controlador do banco ele tem incentivo em conceder empréstimo estimular a economia mesmo que isso prejudique o Banco do Brasil então é isso que você tem que ter cuidado e é por isso que o mercado bate muito precifica muito o Banco do Brasil tá por quê porque se espera que o governo altere a política de crédito do banco é aumente o número de perdas por isso diminua a rentabilidade do Banco do Brasil é só que quando a gente olha o preço né a gente tá pagando hoje o Banco do Brasil a quatro vezes lucro né na minha opinião eu acredito que muito desse risco já tá no preço tá então mesmo se a rentabilidade cair é mesmo que o lucro caia é você já tá pagando por isso tá ao menos essa é a nossa opinião é aqui na Suno então tentei ter falar um pouquinho sobre o banco receita margem carteira de crédito de empreite tem mostrado dado pra você tomar a melhor decisão e se você quer ser o nosso assinante Suno e quer ter acesso a essa e mais um monte de recomendação da nossa carteira vou deixar um link aqui nos comentários com uma promoção então assim historicamente a gente tem gerado muito valor pro nosso assinante com excelentes recomendações Banco do Brasil é uma delas você vai receber dividendos vai ter valorização não não perde tá tá aqui na descrição e o meu Instagram pessoal pra você tirar dúvida tá aqui nos comentários é só me mandar mensagem que eu vou te ajudar é isso pessoal até a próxima tchau tchau